Em primeiro lugar, adquira uma, mas escolha bem, solidão é para a vida toda, não se pode trocar nem abandonar, depois encontre alguns lugares na casa em que ela se sinta à vontade e acima de tudo segura. Agora, comece então seu treinamento, a solidão deve ser alimentada com regularidade, não queira estar próximo de uma solidão faminta, elas se alimentam de sombra, a sua, de silêncios, os seus, e em alguns casos de desespero, mas procure não acostumá-la com esse petisco, senão ela não vai querer comer outra coisa. Solidão não precisa de coleira para passear, é só falar junto e ela nunca mais vai descolar de você. Nem se jogar a graveta longe, ou bola para o alto. Solidão é muito apegada e não costuma ser ciumenta. Não se importa com amizades e amores, pois no fundo, sabe que você sempre vai votar para ela. Solidão costuma ser fiel. Se tudo o mais faltar, se todos se forem, ela continuará ao seu lado. Como treinar uma solidão? A coisa acontece muito naturalmente. Na maioria dos casos, é a solidão que entrena seus donos. Sem contar que, vendo de fora, dificilmente se distingue um do outro. Vale a pena ter uma destimação. Solidão é uma boa companhia. Talvez a melhor que você vai encontrar ao longo da sua vida. Talvez a melhor que você vai encontrar ao longo da sua vida.